Música Boa noite mais uma vez. Eu só quero que, para encerrar, dizer para os nossos colegas vereadores que, infelizmente, eu tenho um compromisso inadimável em campo grande. Mas, pela amizade que eu tenho com vocês aqui, nessa casa, porque nós aqui somos amigos. Apesar das discussões, nós aqui, acabou as discussões, nós saímos aqui, somos todos amigos, nós somos todos nascidos e aparecendo no Tauado. Eu peço a vossa excelência, pelo carinho que vocês, a excelência, têm para mim, que amanhã vai até a Prefeitura Municipal e busque esses documentos e vão atrás. Por que, vereador Gustavo? Se tiver erro, eu tenho certeza que o vossa excelência vai trazer para o penário dele e nós vamos, com certeza, averiguar e vamos fazer o nosso trabalho do legislativo. Por que, eu vejo uma coisa, o que eu estou discutindo aqui, gente, é uma coisa muito simples, muito fácil de resolver, e que nós estamos dificultando demais da conta. Vamos resolver as coisas com mais facilidade, vamos lá atrás e vamos ver pessoalmente as coisas. Agora, eu nunca vi na minha vida você tirar um veículo de uma concessionária, é Mercedes, que marca com o caminhão lá. Mercedes, principalmente, todas as marcas, é burocrático, gente. E se não pagou com o dinheiro do Recurso Federal, se não pagou com o dinheiro do Recurso Federal, pagou com o dinheiro do município. Aí vai ter que comprar outro, aí fica melhor ainda, viu, vereador Gustavo? Aí vai ter que comprar outro caminhão. E nós estamos precisando de um caminhão mesmo? Então fica melhor ainda. Na verdade, gente, não tem jeito de você tirar um caminhão sem nota fiscal. Então, eu não acredito. Se ele der conta, aí eu vou tirar um chapéu para ver. Porque não é fácil, não, gente. Porque a burocracia, que é todos os concessionários do nosso país, é uma piada, é até piada. É até demais, é para encher o saco as burocracias que nós temos no dia a dia. Pois não, diretor? Só para complementar a sua fala, eu rapidamente, como foi dito aqui que eu sou meio de gerente, eu estou com a resolução do contrário do Rodrigo. Resolução número... 269 de 15 de fevereiro de 2008. A resolução é clara. Não sai do pátio da concessionária nenhum tipo de veículo sem emissão de nota fiscal. Muito obrigado. Só para complementar a sua fala. Não tem jeito. Também acho que não tem jeito. Bom, essa é a minha opinião. E o vereador do Estado tem o direito. Ele acha que tem o direito. Então, senhores vereadores, eu quero pedir em nome, meu nome, em nome da presidenta dessa casa, que amanhã vai lá e averiga esse negócio. O vereador Jefim, você é a excelência que vai se consagrar, você é a excelência que tem. Por favor, averiga o espanhol. Se tiver erro, se tiver um erro, nós vamos averiguar se existiu algum problema, se não foi citado, se não teve nota fiscal, se... O que aconteceu, o dinheiro que a gente vê, nós vamos averiguar e investigar. O vereador Planei está falando como líder do prefeito, é responsável. Mas nós vamos averiguar. É isso que nós temos que fazer. Vamos lá amanhã e vamos diminuir a preocupação. Vamos resolver amanhã esse problema. Eu não gosto de estar presente, mas o Jefim vai estar presente, o vereador Gustavo Rogério, tenho certeza que vai atrás também. E o vereador Gilson já se dispôs aí também para resolver esse problema. Apesar que agora também já é matéria vencida. Nós já votamos, já reprovamos, já é matéria vencida, o vereador Gustavo. E se você falar aqui mais uma vez isso aí, eu vou danar com você. Brincadeira, nós somos todos parceiros aqui. Somos avisar o direito que ele tem e o direito que eu tenho também de votar contra ou a favor de qualquer coisa. Mudando um pouco o assunto, hoje eu fiz uma indicação aqui ao prefeito municipal, em parceria com o meu amigo, companheiro Gilson, desta casa, o meu senhor Antônio de Basco, do MTB, indicando ao prefeito municipal a prorrogação do concurso público que está em vigência. Ele vai estar encerrando agora esta semana e nós estamos fazendo uma indicação onde eu acredito que a maioria dos vereadores assinaram juntamente conosco e pedindo ao prefeito que, pelo menos por mais um ano, porque pode haver necessidade de pessoas aposentadas ou de colocar algumas pessoas em cargos que necessitem aí. Então, já que tem condições de colocar em vigência o concurso por mais um ano, é um pedido desta casa ao prefeito municipal. Todos os vereadores tiveram esse pedido. Dizer que esta casa sempre teve democracia, sempre foi assim e assim é que é boa a discussão da democracia. Cada um com a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, os vereadores, cada um de nós tem a outra, por isso que somos igual. Porque se fosse para ter uma opinião só, não precisava de nós todos estar aqui apenas, vamos resolver todo o problema. Por isso, nós temos as nossas discussões, os nossos requerimentos, os nossos projetos, as nossas ideias. Dizer que é uma satisfação muito grande recebê-los aqui nesta casa e que nós, vereadores, sempre estaremos à disposição para atender todo o cidadão com a incidência. Um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todos.